Hey guys, tudo bom? Vamos começar o vídeo de hoje, é truques bizarros que eu fiz um vídeo que vocês, tipo, amaram demais que tá aqui no card pra vocês assistirem e hoje eu vim trazer mais uns truques mais bizarros ainda que não faz o menor sentido existir mas enfim, eu vim trazer pra ver se é real, se isso funciona mesmo então lembrando, se você já gostou do tema do vídeo já deixa o seu like aí, se você não é inscrito já se inscreve aqui no nosso canal e bora lá então assistir pra vocês verem se funciona ou não também quero saber e da primeira dica, se eu precisar de uma chapinha, eu tô usando essa aqui da Malina inclusive, quem conhece, ela não sai com água se você não viu ainda um vídeo que eu já fiz dela vê no card que tá aqui em cima, entre no site que tá aqui na descrição do vídeo, é só você ir lá e conhecer e se você for lá no link que você quiser comprar a chapinha e colocar no cupom ZABETA você vai ganhar um super cupom maravilhoso com a chapinha que você for comprar então pra essa dica que eu vou tá usando de truques bizarros vou tá usando essa chapinha deles, que é o seguinte você pode fazer contorno, tipo, você marca o lugar que você quer fazer contorno, aqui e aqui eu não sei fazer contorno, mas a gente tenta, não é mesmo? como que eu vou ensinar? Você nem sei fazer, né? mas ok, a gente tenta, ajuda a te ajudar, né querida? se você tiver contorno, pode ser um pote com mais escuro eu esse coloco aqui no nariz e passa assim, se eu conseguir abrir vai ser muito melhor, né? Tipo, muito mais escuro que minha pele na verdade, qualquer cor que você pegar vai ser mais escuro que minha pele, enfim, aí você pega um pincelzinho pode ser pequenininho, dá certo também, ó, vou pegar esse daqui que eu tenho, inclusive essa maquiagem que eu tô usando eu vou usar pra sair, então se ficar horrível vou sair assim mesmo, vamos lá, vou colocar aqui, e a gente passa gente do céu o que eu tô fazendo? eu acho que não deu certo, hein? será que era pra passar o iluminador e eu vi errado? Ah, deixei meu nariz mais moreninho mais contorno era pra fazer isso e eu não sabia enfim, vamos fazer em outro lugar, que aí você pode fazer assim pô meu pô, amada eu coloquei muita coisa hum, deu consideramos que deu aí você esfuma é que esse pincelzinho eu acho que não seria esse pincel, né, Sabeta? ah, gente, enfim, eu acho que se você fazer certinho, dá certo eu acho que deveria ser só no canto, eu coloquei no meio e aí ficou muito marcado não, 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 dá pra esfumar ah, se você tiver uma prática de fazer contorno suave, eu nunca fiz contorno, então por isso deu errado mas a gente tentou, não é mesmo? deixa nos comentários o que você acha, se deu certo ou não agora eu vou fazer aquela raspadinha na sobrancelha, daqueles rolezeiros vamos tentar, né, a gente vai fazer com pó vamos tentar, né, ver o que que dá ai, meu Jesus ó, vou pegar esse daqui, que tipo, mano, ele é muito fino pegar um pó que eu tenho aqui vou tentar nesse daqui eu tô olhando pra cima porque o visor tá em cima, tá, gente é só colocar pó, será, assim? nossa, ita, tá pegando mas tem que passar muito pó minha reação foi a melhor socorro, eu passei um pó que ele é tipo translúcido, só que ele é branco falei, vou testar mano, tá caindo nos meus cílios eu não sei o que tá acontecendo já, mas eu troquei sobrancelha porque aqui não deu muito certo enfim, ai meu olho mano, eu tô muito sem sobrancelha no final era pra cortar só um pedacinho eu acho que eu tirei, tipo, o resto pra dar o comecinho da sobrancelha, olha aqui ficou aqui, ó, eu posso contornar é contornar não pintar com meu lápis de sobrancelha chão é o probleminha aqui ficou muito fininha no final tipo, muito mesmo ficou a próxima dica que eu vi aí que você coloca, tipo, pra você escutar uma música você coloca o pão de ouvido no nariz aí você vai conseguir escutar faz sentido? não mas vamos testar vou pegar meu fone aqui ó, coloquei aqui no meu celular agora vamos colocar no meu nariz não é que nojinho, né? depois eu vou colocar no meu ouvidinho vou ter que dar uma bela lavada eu não consigo, mano gente, eu não consigo respirar como que eu vou respirar e falar? sabe que isso aqui vai funcionar na real? vou colocar um funkzinho eu gosto bastante tá tocando? tô escutando, mas muito baixo olha a diferença ó nem sei se eu não consigo escutar tá no máximo, velho eu não consigo escutar nada é bem baixo mas é tipo enfim, galera não sei não deu certo não eu escutei tipo muito baixo outra coisa que é a próxima dica que se você não tiver uma sobrancelha marcada se não tiver a curvinha da sobrancelha que você quiser fazer você pode fazer em casa você pode pegar o seu óculos esse óculos eu uso pra ficar em casa quando eu tiro minha lente porque no caso eu uso lente e aí o que eu faço? eu pego aqui eu faço não, né? eu vi dar uma dica lá e aí você coloca assim isso fica de forma de sobrancelha, gente? ah, é assim, né? ô, inteligência faz se você estiver acordando essa amulatura dá super certo ah, gente funciona assim uma boa dica eu gostei se vocês não saberem preencher pega um aparelho de um óculos funciona agora a próxima dica é que você vai pegar a sua pasta de dente e vai colocar ela na sua boca fala que isso hidrata vai arder eu tenho certeza porque pasta de dente arde esse truque está bem bizarro mesmo que não faz o menor sentido nada mas vamos lá faz tempo para o meu vídeo, meu amor ai, será que isso aqui vai dar certo, hein? peguei um pouquinho porque vai arder eu tenho certeza ai, que delixinha, hein? o que que tá começando a arder? que delixinha ah, ó, deixa eu nem saia eu nunca pensei nisso dá pra entender o que eu falo? gente, acho que faço já uns 5 minutos que eu tô com isso aqui na boca eu vou tirar e vamos ver o que vai adiantar não sei se vai ficar não sei qual a diferença eu vou tirar e já volto gente, o seguinte eu tirei ficou tipo mais macia e mais refrescante obviamente porque é o melhor sentido de ficar e, ah, sei lá tipo, ficou bom ficou mais ai, ficou tipo macia e refrescante olha que a sensação foi isso funcionou gente, agora a próxima dica é que vai dar uma maçã mas eu vou testar com outra coisa pra ver se é diferente que é uma, eu não pensei a diferença entre uma mexerica e uma laranja eu acredito que isso seja uma mexerica se você saber a diferença comenta aqui o que é isso nos comentários eu acredito que seja uma mexerica inclusive eu perdi o meu carregador perdi não eu perdi essa parte do meu carregador eu peguei um de um outro celular que eu tinha e o que vai acontecer eu vou colocar aqui e a parte daqui eu vou colocar no celular e vamos ver se carrega é, não faz o menor sentido mas enfim ai, meu pai vai espirrar na minha cara foi um e foi outro vai estragar o meu carregador no nível vou pegar a parte que eu tenho aqui vou colocar ai, meu pai amado vai estragar que socorro, véi e vou colocar agora é a hora da verdade nossa, que coisa grande coisa estraguei meu carregador não funcionou nada não tô carregando nem nada legal, hein e top topzera ai agora a última dica que pra quem usa óculos ou pra quem usa lente depois em casa fica com óculos e sabe que quando você limpa assim o óculos não sai totalmente a sujeira e pá então o que a gente vai fazer a gente vai pegar a pasta de dente de novo e a gente vai limpar o óculos pra ver se funciona então vamos lá, né gente, desculpa esse meu estado eu tive um pouco alterado porque eu tô com fome então eu fico meio alterada quando eu tô com fome ó, coloquei dois negocinhos e aí você mano, eu vou estragar meu óculos velho, na moral eu tô estragando meu óculos muito do céu, pelo amor de Deus o que que eu fiz ai ai, vamos lá tá, aí agora a gente passa água, né espero que saia se não sair aí vai ficar um pouco bolada mas vamos lá vou lavar e já volto gente, acabei de limpar agora eu tô só passando um pano pra tirar o negócio de pasta de dentro do meu óculos eu não posso colocar porque eu já tô com a lente minha de dois graus se eu colocar o óculos eu vou estar estragando quatro graus então vai ser muito forte apesar que eu coloquei e tá muito borrado tipo, tá muito borrado tem problema eu enxergar mais graus do que eu preciso pode ser que meu grau aumente depois desse vídeo mas tipo, sei lá eu acho que você tem que limpar mais funciona, mas tá um pouquinho borrado e agora que eu coloquei meu dedo tá mais borrado ainda mas enfim, gente essa foi a minha dica espero que vocês tenham gostado foi truques bem nada a vez bem bizarros que alguns eram certos e outros não mas é isso aí se você gostou do vídeo dê seu like se você não enxerga o nosso canal pra você ser um tabenático um beijo me segue em todas as redes sociais que estão postando aqui na tela um beijo e até o próximo vídeo tchau